Oi, professor. Boa noite pra todos aí. Tô aqui curtindo aí essa maravilha de alma, né? Tô fazendo aqui também os meus treinos aqui, ó. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Acho que é isso. Tô fazendo na parte grave, né? Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol. É isso? Com certeza, é isso também. Apegando já aqui nas cordas presas, né? Exato. As cordas presas. É. É isso mesmo. Excelente. Mas é isso, professor. Tô aqui, Fernando. Tô relembrando o solo da música Luar do Sertão, que é um solo muito bom. E eu consigo fazer na tonalidade de ré, sostenidos, de dó, de mi. É que eu tô, assim, brincando com... É muito gostoso, né? Fazer essa descoberta. E é isso, professor. Só tem que agradecer. Que legal. Explorando mesmo o violão. Tô explorando aqui. É o mesmo formato, né? Então a gente vai embora. Exatamente, né? Por isso que eu também faço... Porque você ensinou ele começando na casa 7, né? Que é a nota ré da corda sol, né? Casa 7. Isso. Mas dá pra fazer na casa 5, que é a nota dó. Então, eu vou fazer na casa 5, que é a nota 4. que é a nota 9, que é a nota 9, que é a nota 9, que é a nota 9. É, eu só tô querendo em Fá, né? Muito legal. Dá pra fazer também aqui, professor. Muito legal. Muito legal. Só tenho que agradecer você, né, professor? Porque você sabe que o meu forte que eu gosto é de sonar, né? É melodia, você sabe, eu gosto. E você é o meu mestre, na verdade. Só tenho que parabenizar, né? Que legal, mandando ver no solo. Tem um pouco o braço do violão e isso é muito gostoso. Vamos lá, tá só no começo. Tem muita coisa ainda pra gente poder ouvir você tocando bonitas aí. Ai, professor. Professor, tocar na sua frente é difícil. É verdade. Até me perdi. Tá vendo? 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Não. Aí. Lá, 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 lá. Aí. Eu tenho errado aí. Com a pobreira de São João. Eu perdoei até o céu. Porque tamanha a프�ida. A CIDADE NO BRASIL